Dado um retângulo com a² mais 6a menos 27 de comprimento e a² menos 9 de largura, escreve a razão entre a largura e o comprimento desse retângulo como uma expressão racional simplificada. Então, queremos a razão entre a largura e o comprimento. A razão entre a largura e o comprimento do retângulo. A expressão que nos dá a largura do retângulo é esta, a² menos 9. E o comprimento é dado pela expressão a² mais 6a menos 27. a² mais 6a menos 27. Temos assim uma expressão racional que corresponde à razão que é pedida. A razão entre a largura e o comprimento. E agora falta-nos simplificá-la. Uma estratégia para fazer isso, quer tenhamos expressões com variáveis ou apenas números, é tentar fatorizar tanto o numerador como o denominador para perceber se têm fatores em comum. E se tiverem, vamos ver se podem ser anulados. Olhando para o numerador, é possível que reconheçam que estamos perante uma diferença de quadrados. Temos algo da forma a² menos b², onde o b² corresponde a 9. Recordam-se disso? Quando temos uma diferença do tipo a² menos b², isto vai ser igual a a mais b vezes a menos b. Então, no numerador, podemos reescrever a expressão inicial como a mais a raiz quadrada de 9 vezes a menos a raiz quadrada de 9. Ou seja, vamos ter a mais 3 vezes a menos 3. Agora, vamos ver o que conseguimos fazer com o denominador. Ocorrem-me duas estratégias para conseguirmos encontrar uma fatorização desta expressão. Uma é recorrerem à forma resolvente de equações de segundo grau, com a qual já devem estar bastante familiarizados. A outra passa por encontrar dois números que satisfaçam duas condições. Queremos que a sua soma seja igual a 6, o coeficiente do termo de grau 1, e que o seu produto seja igual a menos 27, o termo independente. Vamos ver, 9 vezes 3 são 27. Para ser um produto negativo, um deles vai ter de ser negativo. Como queremos que a sua soma seja 6, será o 3 que tem de ser negativo. 9 vezes menos 3 são menos 27, e 9 mais menos 3 são 6. Ok, estes dois números funcionam. Com eles, podemos reescrever a expressão do denominador como o produto de a mais um desses números por a mais o outro número encontrado. Ou seja, ficamos com a mais 9 vezes a mais menos 3, ou seja, a menos 3. Não é magia! Já vimos isto noutros vídeos. Reparem que se desenvolverem este produto, vamos ter a vezes a, que é este a ao quadrado, a vezes menos 3, que é menos 3a. E este 9 vezes a, que fica 9a, juntando o menos 3a com o 9a, ficamos com 6a, tal como tínhamos aqui. Por último, temos este 9 a multiplicar por menos 3, que nos dá o menos 27 que temos na expressão inicial. Então, já fatorizamos tanto o numerador como o denominador. Vamos agora olhar para as expressões e ver o que têm em comum. E encontramos o binómio a menos 3, tanto no numerador como no denominador. Mas antes de simplificarmos a expressão, vamos olhar para ela por mais algum tempo. Quando simplificamos uma expressão, há que ter cuidado para garantir que não perdemos informação no processo. Para que duas expressões sejam equivalentes, têm também de estar definidas para os mesmos valores. Por isso, antes de avançarmos, vamos ver para que valores de a conseguimos obter um valor definido para esta expressão. Há valores de a que tornem esta expressão indefinida? Bem, qualquer valor que anule o denominador, que faça com que o denominador seja zero, vai tornar esta expressão indefinida. E que valores são esses? Quando a for menos 9, este binómio é zero e anula o denominador. E quando a for 3, este binómio é zero e também anula o denominador. Então, esta expressão só poderá estar definida se a for diferente de menos 9 e se a for diferente de 3. Esta é uma informação que temos de ter presente. Com a expressão nesta forma ou nesta, esta informação está implícita. Mas temos de ter cuidado quando fizermos a simplificação da expressão para não passarmos a permitir que haja valores que passam a estar definidos quando não o estavam antes. Isso faria com que as expressões deixassem de ser equivalentes. Ok, então tínhamos visto que a menos 3 é um fator comum ao numerador e ao denominador. E como estamos a assumir que o a não pode ser 3, não estamos a dividir zero por zero. Por isso, podemos dizer que estes dois fatores se anulam. E ficamos apenas com a mais 3 sobre... Ficamos com a mais 3 sobre a mais 9. E agora não podemos esquecer que temos de respeitar as mesmas restrições aos valores que a pode assumir. Para a expressão racional que tínhamos no início, a não podia ser menos 9 nem 3. Qualquer um destes valores anularia o denominador, tornando a expressão indefinida. Aqui, como temos a mais 9 no denominador, continua a estar implícito que a não pode ser menos 9 para que o denominador não se anule e fiquemos com uma expressão indefinida. Mas a informação no denominador que nos dizia que a também não poderia ser 3, já não está lá. E por isso, temos de acrescentar de forma explícita que a também não pode ser 3, para que os valores que a pode assumir sejam os mesmos e as expressões possam ser equivalentes. Por isso, vamos escrever no final desta expressão I, A é diferente de 3. Espero que este exemplo tenha sido útil.